Que começou a ser reconhecido nacionalmente, ele saiu de Capina Grande, morou em Recife, morou no Rio e não tem como classificar, então a gente presta aqui nossas homenagens e o programa reconhece nele essa arte estamos começando justamente, comemorando, fazendo as devidas homenagens e o reconhecimento para Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo, o maior dos artistas paraibano A segunda coisa é começar dizendo que hoje teremos aqui a honra de receber o professor Adeildo Lima professor do IFPB, mestre em Biologia, teremos também o professor Márcio Stiv, daqui a pouco estaremos conosco professor Márcio Stiv, professor de Geografia, também especializado em temas de meio ambiente, em questões ambientais e teremos um papo aqui sobre a semana, mas é sobre a semana, antes de apresentar nossos convidados ao nosso público agradecendo ao nosso público, lembrando que a participação é livre, desde que siga as regras do respeito, da convivência o espírito democrático do respeito a todas as opiniões a gente gostaria de começar lembrando essa semana, e essa semana foi uma semana muito agitada, muito singular já na terça-feira, na verdade na segunda, a gente foi surpreendido na nossa própria condição de seres humanos de ter tido uma educação como é que eu tive, ainda que hoje, por motivos outros, temos caminhado diferente do que aprendi na minha casa e com minha família aquelas agressões impretadas por aqueles moleques do MPF do Paraná contra a família do presidente Lula você tem procuradores, hoje são...